A CIDADE NO BRASIL 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 Simcaria, a terra natal da Silver Sable E também o local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta Você soube disso? Não, eu não tô acompanhando as notícias internacionais Ando meio ocupado com a guerra aqui de Nova York mesmo Ai, é uma história tenso Eu te conto quando a gente tiver mais tempo É, seria bom falar de outra coisa Além do Hammerhead um pouco O que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? Férias? Acho que eu não sei o que significa essa palavra Sei como é Mas é sério, nós dois precisamos Vou começar a planejar Me conta o que aconteceu lá na urina da Oscar Pode deixar Pode deixar Manda a brasa Peraí É competição de dança? Eu adoro dançar Minha vez Outra nova é legal e tal Mas eu tive saudade de ver suas roupas de gangsters dos anos 70 Vocês vão direto ao ponto, né? Então, vocês são amigos fora do trabalho? Ou são só colegas? Sabes, a organização ficou grande demais Rápido demais Talvez vocês não se conheçam direito Se for o caso, deixa eu apresentar a vocês Vini, esse é o Vini Vini, Vini Por que ninguém riu? Peraí, talvez vocês não estejam rindo Porque de fato todos se chamam Vini E se for isso, prazer em conhecer Vini E Vini E todos vocês Vini 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te apagar. Aprechei, cheio. Anda, Spider-Man. Vamos brincar de salve os portos. Que falta de educação. O cara do jetpack não tá com boas intenções com aquele policial. Melhor eu achar ele. Ah, oi, pessoal da emboscada. Onde foi seu amigo? Ninguém vai falar nada. Talvez vocês não consigam me ouvir com esse barulho dos jetpacks. Jetpacks da hora, pessoal. Onde é o Ranjun? Deixa eu adivinhar. Eles saíram de um caminhão, não foi? Sabe, em vez de roubar tudo, vocês podiam tentar fazer suas próprias coisas. É muito mais gratificante emocionalmente. Talvez assim não ficassem bravos o tempo todo. E aí? Ei! 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 Espere! Colabalei! Ei! 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 Ele pegou! Essa voz, entendeu? Já tá se divertindo? Ei, ei, ei! Chega mais perto! Duvido! Isso é só uma dúvida ou tá querendo apos... Tá. Isso é seu? Não. Mas seria demais se fosse... Você tá bem? Sim. Sim. Há quanto tempo? Pra quem você trabalha? Ele trabalha pelo Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma. A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Ah, aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. É, eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem três segundos. Só abaixem as armas. Um. Vai ser assim mesmo? Dois. Seis. Nove. Onze mais sete. Três. Sable, você parece meio estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, 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 inspira. Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? O que que eu fiz de errado? Peraí, você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você supostamente é o protetor dessa cidade. Mas ainda assim deixou esse Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Então está indo mal. Muito mal. Ai, que pesado. Mas você não tá errada. Vai saber. Talvez você esteja trabalhando com ele em seguida. Nossa, agora eu tô ofendido. Eu não conheço você. Obviamente. E não confio em você. Você vai ficar fora do meu caminho, senão vai sofrer as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Enquanto eu encontro e mato o Hammerhead. Boa sorte com isso. Ele não morre tão fácil. Ele ainda não me conhece. Ele nunca morrer tira. Não magnifique com isso. Ele nunca morreria muito contra ele. Ele nunca morreria. Ele nunca mor Researchou. Tchau. Maldito! O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. O que aconteceu com Me Agradeça ficando vivo? O MJ, então adivinha quem voltou? A Silver Sable. Eu sei. Como você sabia? Meu trabalho saber das coisas. Então eu imagino que ela tenha vindo para impedir que o Hammerhead roube a carga dela. O que é bom. Talvez vocês possam se ajudar. É... não parece muito provável agora. Olha, eu vou continuar investigando essa história da Sincaria porque... Nessa conversa não ia dar em nada! Screwball? Como você... Rápido! Vá para a esquina da Oitava com a firma. Pra gente não morrer de sérgio! Ai, o que ela tá armando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém. E aí... E aí... E aí... E aí... O super-herói inseto preferido! Pronto pra terceira temporada? Na verdade, não. Ah, vai! Para com essa cara feia! Assim você vai deixar milhões de fãs felizes! Na verdade, eu tenho grandes planos pra essa temporada. Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva pros fãs! Festona, é! Parece uma oportunidade perfeita pra cortar o barato dela de uma vez. É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa. E aí... Espero... Há quanto tempo? Ei, Spairie, sabe o que é péssimo? Quando a cidade explode, por que você não achou as bombas? Ha-ha! Eu preciso desativar essa transmissão. Mas antes, as bombas. Os fãs da Scruble estão descontrolados. Continua, Spairie! O que você tá fazendo? Tá bem aí! Maravilhoso! Você aproveitou! Você aproveitou! Quase lá! Mas será que vai ser tarde demais? Tá muito quente! Tá muito quente! Boa! Essa foto ficou impecável! Você tá bem do lado! Você tá bem do lado! Beleza! Mais um! Nossa! Que foto boa! Nossa! Tenho que seguir aquele caminhão. O que foi, Spairie? Ficou preso na sua própria vez! Oi, MJ! Desculpa a ligação ter cortado aquela hora. Eu tive que lidar com a Scruble. De novo. Parece que você tá cheio de mulheres ultimamente. Todas são difíceis. Para você, claro. Você não acha que eu sou difícil? Ah, não. A não ser que você queira que eu te ache difícil. Aí você, é... Você tem a dificuldade no nível certo. Se saiu bem. Valeu. Beleza. Eu vou continuar investigando os planos do Hammerhead e te ligo quando encontrar alguma coisa difícil. Enquanto isso, eu vou rondar a cidade e fazer umas coisas de Spidey. Todas as unidades, alerta de motorista de caminhão em perigo no Financial District. Pode ser o pessoal do Hammerhead. É melhor eu ir ver. Oi, Peter. É... Tô só dando um alô. Tá ocupado? Um pouco. A quantas andam as suas tarefas? As minhas tarefas da escola ou as tarefas de Spidey? As duas. Mas as da escola vem primeiro. Eu já terminei tudo da escola. Agora tô cuidando das tarefas de Spidey. Mas... Por que você me passou equações de matemática e física? Eu não devia estar treinando com lançadores de ideia e dispositivos e tal? Beleza. Prova surpresa. Se um pêndulo tem 40 metros de comprimento e está preso a um ângulo de 45 graus, a que distância fica o pêndulo no ponto mais baixo? 11,72 metros. Mas o que isso importa? Importa se você for o pêndulo. Que? Ah... Pera aí. Então você resolve essas equações de cabeça? Tipo, enquanto se pendura a velocidade? Eu tenho que resolver. E você também, se quiser ficar bom nisso. Eita! Eu nem imaginava. É. Então é bom eu voltar a estudar. Abre. Senão eu abro pra você. Me deixe em paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Anda, arranca essa porta fora. Imagina se vocês se esforçassem tanto assim pra se vestir bem. Cuidado! Tem mais gente vindo pra cá. Spider-Man tá aqui! Chame a gente! Falta pouco pra gente entrar. Fale. Fale. Você pode pedir pro pessoal que tá vindo trazer um lanche? Estou passando fome. Fale. 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 O que vai acontecer de novo? O que vai acontecer de novo? Vocês sabem que eu não vou embora antes de vocês, né? Por favor! Let's go! Fiquem com espalha! Eu estou cuidando da porta! Bom, já fiz meu exercício do dia. Valeu, Spider-Man. Essa foi por pouco. Agora deixa com a gente, Spider. Os equipamentos não vão pra lugar nenhum. E aí, MJ, tudo bem? Os caras do Hammerhead estão no centro de envios perto de Seaport. Entendido. Vou pra lá agora. Uma pergunta. A gente sabe que o Hammerhead roubou a maior parte de armamento da Sabre e vários equipamentos da polícia. Agora ele tá roubando a tecnologia da Sabre destinada a Sincaria. Onde ele tá guardando tudo isso? Não tenho ideia. Mas se descobrirmos onde, podemos cortar os suprimentos dele. Vou tentar comparar a atividade dos homens dele com o mapa da cidade e ver se consigo achar o lugar. Bom plano. Oi, então. Eu ouvi lendo sobre a situação em Sincaria. Tem um ditador no poder atacando o próprio povo. Aparentemente, a Silver Sabre tá trabalhando sozinha pra armar os rebeldes e reagir. Parece que ela precisa muito dessas coisas que o Hammerhead roubou dela. Isso explica porque ela tá tão brava e desesperada. Talvez, mas eu acho que brava é a emoção padrão dela. Eu te aviso o que descobri na central de envios. Tchau, tchau, tchau.